Olá, eu sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo é porque você tem dúvidas sobre o Gotazil. Você quer saber se ele é bom, se funciona, se você vai conseguir acabar com a azia, com a gastrite, refluxo e também ficar livre, gente, dos medicamentos que são vendidos em farmácia, que a gente acaba ficando dependente deles, né? Pra poder ter qualidade de vida. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre o Gotazil pra você saber se ele realmente é pra você. Vou contar a minha experiência de uso. E antes de tudo, gente, mas antes de tudo eu vou fazer um alerta aqui importantíssimo porque o Gotazil, ele não pode ser vendido em farmácia, né? Ele é 100% natural, ele é livre de efeitos colaterais, né? Também não vende em farmácia de manipulação, farmácia da sociedade, marketplace, OLX, americanos.com, nada disso, nenhum desses lugares. A gente só encontra mesmo o Gotazil original diretamente com o fabricante no site oficial. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixe o primeiro comentário que é o mesmo que eu faço a compra do meu. Chega direitinho aqui na minha casa, eu tenho acesso a suporte, garantia, que são benefícios maravilhosos, né? Pra gente ter esse contato diretamente com o fabricante. Feito esse alerta pra você não comprar um produto falsificado, colocar sua vida em risco, perder dinheiro na internet, né? Expor dados bancários pessoais. Então, feito esse alerta pra você ficar protegido. Vamos pro vídeo que eu vou te contar tudo sobre o Gotazil. Eu conheci, gente, eu sofro de azia constantemente. Eu, quando estive na gestação, então eu dormia com um paninho, né? Do meu lado, porque eu tinha muito aquele refluxo azia. Tinha alimentos que eu não podia comer porque era azia na certa. E, assim, a minha vida inteira a azia me perseguiu. Claro que na gravidez ficou muito mais acentuada. Mas sempre me perseguiu, né? Molho vermelho, salgadinho, várias coisas, né? Massa branca me dão azia. Mas eu não tenho sofrido mais com isso depois que eu conheci o Gotazil. E o que eu mais amei é que ele é 100% natural. Melhorou minha qualidade de vida, eu consigo comer mais alimentos. Eu não fico privada de ir nos lugares, né? E ficar também dependente. Eu vivia tomando ameprazol, pontoprazol, que tem, gente, efeitos colaterais. A gente também fica dependente desses medicamentos. Eu não uso mais. Na gestação, eu só usava pepsomar, magnésio mesurado. Eu ficava direto com aquelas pastilhasinhas. Então, eu não uso mais nada disso. Somente o Gotazil. Então, gente, o Gotazil, ele é feito pra quem tem azia, pra quem tem refluxo, pra quem tem dores no peito causado por dores, né? Aquelas dores abdominais que dá também na gastrite. Já tive em alguns períodos da minha vida, a gastrite é muito ruim. Parece ter um bicho correndo no estômago. Ele também trata, gente, a H. pylori, que é uma bactéria, né? Que fica no nosso estômago e ela causa processos inflamatórios, como gastrite, úlcera péptica, câncer gástrico. Então, assim, a H. pylori, se não tratada, pode ser mais perigoso, né? Pode desenvolver problemas mais graves. Então, ele trata diretamente também a H. pylori. Gente, a aplicação do Gotazil é uma aplicação americana. Foi desenvolvida nos Estados Unidos. Ela é sublingual. Esse tipo de aplicação é muito poderosa, porque faz com que o composto entre na nossa corrente sanguínea logo nos primeiros momentos de uso, potencializando também a absorção, porque não é um comprimido que vai pro seu estômago que você tá urgentemente precisando tratar. E aí, toda a absorção já entra na nossa corrente sanguínea, porque embaixo da nossa língua é super vascularizada, né? Faz com que o composto entre na nossa corrente sanguínea logo assim que a gente faz a ingestão diretamente pela nossa língua. A recomendação de uso do Gotazil são de 20 gotas, que equivale a 1 ml diretamente na sua língua ou com o líquido da sua preferência, mas não misture com água, né? Chá, suco, quente nem frio, sempre em temperatura ambiente, pra não prejudicar a eficácia do produto. E os especialistas recomendam que a gente faça um tratamento médio, mínimo de 3 a 5 meses, né? Pra que a gente fique livre de todos os sintomas, né? Muito desagradáveis. Mas, claro que você, logo assim que você fizer a ingestão do Gotazil, você consegue perceber alívios, né? De refluxo, de azia. Assim, né? Logo nos primeiros momentos que você faz o uso. Mas, pra resultados mais consistentes, o recomendado é que você faça um uso um pouco mais prolongado. Vai depender também do que você venha a tratar com o Gotazil. Gente, o Gotazil, ele é certificado e autorizado pela Anvisa. Ele também tem 30 dias de garantia, né? Que é um prazo maravilhoso. Você já consegue ter alívio dos sintomas logo nos primeiros momentos de uso. Então, você tem esse prazo extenso de garantia. E também tem frete grátis pro Brasil. Ele é altamente nutritivo, só tem compostos 100% naturais. Não traz prejuízo pra saúde de ninguém. Se você quiser conferir mais depoimentos, clica aqui no site oficial, que lá tem números de depoimentos, que eu não compartilho o print, nada aqui, por causa de direitos autorais. Mas, no site, você consegue conferir. Se você faz uso Gotazil, deixa aqui pra mim também, aqui abaixo, o que você tem percebido de benefícios, né? O que você percebeu de melhorias, alívio de sintomas. Me conta aqui, que a gente ajuda mais pessoas com essa troca de experiências, com as informações. Eu espero que você tenha maior qualidade de vida, que você consiga voltar a comer alimentos, que você se priva, né? Que a gente acaba se privando por causa de desconforto, de dores. Algumas pessoas, inclusive, tem mau hálito causado por problemas estomacais. Então, que você consiga melhorar a qualidade da sua vida com o Gotazil, assim como eu melhorei a minha. Eu fico por aqui, eu espero ter te ajudado. Até uma próxima e tchau, tchau!